Jeff, dois mil e sempre, my house e produções, chave memo Joe, é som de rua Não para, porque parando sangue esfria, vem a preguiça O pagamento da bondade, a sonhada justiça E quanto tem multiplicada a iniquidade na cidade A necessidade, impiedade, mas quem plantar amor com o céu faz amizade Caridade Olha o cyborg programado a não ter sentimento E a floresta do amor sofreu desmatamento Mas que se dane o coração que entrou em pane Homem de bem nasceu pra mar sem medo de vexame Mesmo que alguém reclame, custe a reprova do exame Levanta 10 pra confrontar, já defendeu com enxame De anjo, arcanjo, virtudes banjo Inspiração do criador na criação do arranjo Impactante, marcante é trazer outro semblante Ser a pedrinha certeira na fonte do gigante Girou a roda mano, vim daquelas eternite A vida é foda mano, só o verdadeiro persiste Então se joga mano, quer vitória não desiste O que te assola mano, chame a Deus que cê resiste Girou a roda mano, vim daquelas eternite A vida é foda mano, só o verdadeiro persiste Então se joga mano, quer vitória não desiste O que te assola mano, chame a Deus que cê resiste Vai trocar roupa do corpo pelo piripaque Prefiro pedra no rinque, pedra de crack Rap nacional, cê quer tá tendo Minha tecla é compaixão, fujado e beijo com veneno Se prepare, cadeia alimentar, pique safari Respeito não conserva os dentes, se você tem cari Não vim só pra tocar buzina, mano e mina Rima de aris, tem várias mentes, eu fiz faxina Água não potável, luz de lamparina Cara de traquina, não, cara de chacina Sonhos pequenos, grandes lombrigas Corpos magrinos, grandes barrigas E a vitrine cheia, e o olho que brilha Terra só cara, bolsa família Mas quem não teve Atari, pode brincar de Ferrari Girou a roda mano, vim daquelas Eternity A vida é foda mano, só o verdadeiro persiste Então se joga mano, quer vitória não desiste O que te assola mano, chame a Deus que cê resiste Clame a Deus 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 Obrigado.